Esqueça meu nome Lembre-se dele como de um aperto de mãos Ao meu redor, paredes altas demais Cheguei ao fim de um ciclo, últimos raios desse velho sol Ventos queimando horizontes, pessoas na linha de frente Acordei antes do sol raiar Lençóis eram prisões quentes e letais Memórias cheias de abusos Fim das noites em que tentei dormir E eu não espero nada de ti Nada que me faça voltar ao ponto que parti Eu sei que não há mais lugar As portas se fecharam antes de eu entrar Esqueça meu nome Lembre-se dele como de um aperto de mãos Ao meu redor, paredes altas demais Cheguei ao fim de um ciclo, últimos raios desse velho sol Ventos queimando horizontes, pessoas na linha de frente E eu não espero nada de ti Nada que me faça voltar ao ponto que parti Eu sei que não há mais lugar As portas se fecharam antes de eu entrar Eu sei que não há mais lugar Eu sei que não há mais lugar Eu sei que não há mais lugar